Caminhando por Veneza, encontramos várias belezas até chegar à ponte de Realto. Construída em 1591, a ponte liga as duas praças mais populares de Veneza, São Marco e São Paulo. E a mais antiga a atravessar o Grande Canal, e também a mais famosa, graças a sua história e desenho peculiar. Durante muitos anos, foi o mais importante centro financeiro de Veneza. E chegamos à Praça de São Marcos, onde encontramos a Basílica de São Marcos, o Palácio Duncal de Veneza e o Campanário da Basílica que se ergue de um lado da praça. E aqui a Basílica de São Marcos, é a mais famosa igreja de Veneza e um dos melhores exemplos de arquitetura bizantina. Está localizada na Praça de São Marcos e é a sede da Arquidiocese Católica Romana de Veneza desde 1807. E este é o Campanário de São Marcos, uma torre de 98 metros e fica no canto da praça. Perto da entrada da Basílica, aloja cinco sinos e nela é possível ter uma visão 360 de Veneza. Vale a pena conhecer. E as famosas igrejas de Veneza e o Campanário da Basílica. Bom, nós escolhemos as gôndolas Bacino Orciolo, que fica do outro lado da Praça de São Marcos e para andar nela você vai pagar aproximadamente 80 euros e podem até seis pessoas. O passeio dura 30 minutos e é uma excelente experiência que vale muito a pena. E nos despedimos de Veneza voltando pela Ponte Realto, onde paramos para comprar alguns souvenirs. Em toda a cidade você vai encontrar várias lojas, então a dica é ir olhando os preços na parte da manhã e na volta você saberá onde estão os melhores preços. Música Música Música